Você já sabe que o projeto do governo Bolsonaro é acabar com a Previdência Social. Mas precisa saber também que este projeto é inconstitucional, porque acaba com o princípio da Seguridade Social na nossa Constituição de 1988. Em seu lugar haverá o abandono social, com milhões de trabalhadoras e trabalhadores tendo que contratar junto aos bancos a sua aposentadoria. E no fim de 40 anos de contribuição, não terão a certeza de que o dinheiro estará lá para garantir o seu futuro. Pelo regime de capitalização, governo e patrões deixam de contribuir para a Previdência, para a sua aposentadoria. Sobra você trabalhando até os 65 anos, enquanto os bancos, os sonegadores e alguns poucos estarão usufruindo de mais lucros e privilégios. Por isso, precisamos dizer não à reforma da Previdência. O amor nos move, a luta nos liberta.